Música Governo aí? Dá, dá pra ver. Beleza. Deixa eu abrir minha tela aqui agora. Música 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 Estão vendo minha tela aí? Está tudo certo? Sim, dá pra ver. Sim. Então vamos lá, galera. Vou falar um pouco sobre como sobreviver 40 dias em quarentena Sozinho no apartamento Vou falar sobre o monitoramento Lider e hiperespectral da restauração E um pouquinho mais aí Quem assistiu a minha aula Na disciplina do Pedro Há uns dias atrás Vai ver que essa apresentação que eu vou estar agora É praticamente idêntica, tá? Mudei só algumas coisas Rapidamente me apresentando Acho que 95% das pessoas devem me conhecer Mas meu nome é Danilo Almeida Eu fiz engenharia florestal em Viçosa Fiz mestrado lá no IMPA, em Manaus Eu fiz doutorado com o Pedro Brancalion E agora estou aqui na Universidade da Flórida Ainda fazendo agora o pós-doc com o Brancalion E aí o foco da minha pesquisa É a utilização de Lider e hiperespectral Em drones Esse é o New4 A reunião que teve aí antes do projeto começar E logo logo deve ter tido um monte aí E o time vai só crescendo, né? Que emocionante! Então vou contextualizar um pouco sobre o inventário Lembrar um pouco as métricas de campo Que a gente tem coletado, né? Que vocês aí têm coletado Relembrar um pouco sobre censuramento remoto A aula do Garmin ontem, do Paulo Já adiantou um monte de coisa Já me ajudou bastante E falar um pouco sobre os drones, né? Aproveitar que eu tenho trabalhado com isso ultimamente E falar um pouco também Então contextualizando, né? A gente tem algumas variáveis importantes da floresta Como abertura de docel A altura do docel florestal A distribuição de diâmetro das árvores, né? Que é a demografia de árvores O carbono estocado nas florestas O volume de madeira Principalmente para a área comercial De manejo na Amazônia Ou florestas plantadas A dinâmica da água, né? O ciclo da água dentro da floresta Entrada de luz para a restauração E a diversidade de espécies, né? Tanto florestal Tanto vegetal como animal E a gente sabe, né? O pessoal que fez já inventário florestal Que a gente mede o diâmetro das árvores e a altura E como que a gente obtém o volume Ou a biomassa das árvores Aí entra o processo de cubagem Que a gente chama Que é basicamente a gente derruba a árvore, né? E mede o diâmetro dela em diferentes sessões E também isso para obter o volume E também pesa ela, né? Então você corta, leva uma balança para campo Normalmente você pesa a árvore E com isso você consegue gerar equações aí Que você pega o diâmetro e a altura E estima o volume e a biomassa E aí você soma o volume e a biomassa De todas as árvores dentro de uma parcela E você passa a ter a volumetria Ou a biomassa de carbono Dentro de uma parcela Então essa é a parcela do New4 Que vocês todos já conhecem muito bem, né? Uma parcela de 30 por 30 E aí tem três subparcelas Onde a gente coleta aí Serapilheira, amostra de solo Tem também os transectos de matéria morta, né? E aí a partir disso a gente mensura Todas as árvores, DAP, altura Faz coleta botânica, né? E para tudo isso a gente precisa De uma grande equipe de campo aí Uma das primeiras vezes que a gente foi para campo Atualmente a equipe já deve estar muito maior Com outras pessoas, mesmas pessoas Algumas Essa foto O pessoal instalando a parcela Essa foto da direita Que não foi nada combinada Completamente natural O pessoal instalando aí Georreferenciando as parcelas Que é muito importante, né? A gente vai fazer de novo O georreferenciamento das parcelas Só que agora utilizando o RTK Para assegurar a precisão das parcelas E a coleta botânica, né? Que a gente leva para campo, tudo Bom, mas por que eu estou falando tudo isso, né? A palestra é sobre A apresentação é sobre Lider e Hiperespectral O cara está falando sobre o campo? Pois é Porque o Lider e o Hiperespectral Só existe por causa do campo Então eu acho muito importante Relembrar essa parte de campo Para fazer o link, né? As coisas não estão sozinhas E dentro desse contexto Das várias tipologias Que o Unifor pretende mapear, né? Desde agrofloresta, monoculturas E etc Como que a gente vai monitorar tudo isso, né? Imagina a gente fazer um inventário Em toda... Em São Paulo inteiro Seria impossível, né? Insanamente impossível E por isso que a gente precisa contar Com metodologias de censuramento remoto Em plataformas como drone Avião, satélite Basicamente para a gente conseguir extrapolar Aquela informação que a gente tem Dentro de uma parcela Aquela informação fragmentada num ponto Conseguir extrapolar para uma paisagem inteira Para um bioma inteiro, né? Utilizando diferentes ferramentas Então a gente tem aí, por exemplo Os drones Que ele tem uma alta flexibilidade, né? Você pega o drone e voa A hora que você quiser Você tem uma grande autonomia Só que você tem uma pequena cobertura Você não consegue voadas muito extensas com o drone Já em contrapartida Do outro lado Você tem os satélites Que você não tem Muita flexibilidade Você fica dependendo Da resolução temporal do drone Presença de nuvem pode atrapalhar Enfim E a resolução Muitas das vezes é baixa, né? Você tem aí imagens Landsat Por exemplo Uma resolução de 30 por 30 metros Ou seja Naquela imagem Um pixel Representa 30 por 30 metros 30 por 30 é o tamanho da nossa parcela De campo Para vocês terem ideia Imagina Nossa parcela de campo Virar uma coisa de 30 por 30 E qual que é a probabilidade Da nossa parcela de 30 por 30 Cair exatamente Num pixel Landsat, né? Quase impossível A gente realmente Colocar uma parcela Exatamente onde o pixel Landsat está Então por isso que a gente precisa De um meio Entre a informação de campo E entre a imagem de satélite A gente precisa de um meio Que é isso que a gente chama Do upscaling E aí que entra as informações De avião De drone, etc É isso daqui, né? Então o que a gente tem feito O que a gente quer fazer É a gente utiliza a informação Do censuramento remoto Para entender a nossa área Para distribuir as nossas parcelas E depois a gente utiliza A informação das parcelas Para estimar Com o censuramento remoto Métricas de parcela, né? Então a gente usa a imagem aérea Ou de satélite Seja lá o que for Para entender o nosso sítio Entender nosso landscape Nossa paisagem Fala, pô, seria interessante Conhecer esse local Esse local Fazer um mapa de uso de solo Às vezes da propriedade E a gente seleciona Onde vão ser as parcelas Fazemos as parcelas Aí modelamos a biomassa Principalmente, né? Vou falar mais em biomassa Que é o que a gente tem modelado Com alta acurácia Graças ao LIDAR E a gente modela isso com LIDAR Faz um mapa de biomassa Para toda a área Que existe informação LIDAR E aí sim conseguimos fazer Uma alta relação aí, né? Com uma alta amostragem Com imagens de satélite Por exemplo, o Sentinel Ou o Landsat Que são imagens multispectrais Então, falando um pouco De imagens multispectrais Informações de satélite Vamos relembrar um pouco Sobre censuramento remoto E o produto Do censuramento remoto É basicamente isso, né? São esses mapas Que a gente costuma ver De desmatamento Nos últimos anos Na Amazônia Como que isso é feito? Graças à informação Censuramento remoto Em plataformas satelitais Ou você pode ter Uma câmera super poderosa Num avião Uma câmera hiperespectral Que nem foi feito Nesse estudo aqui Em que o pesquisador O Matheus Ferreira Ele distinguiu espécies, né? Ele conseguiu A partir da imagem Falar, essa aqui é uma espécie A Essa aqui é uma espécie B Essa aqui é uma espécie C Ou então, de repente Colocar um LIDAR Num avião Ou num drone E ter a estrutura Tridimensional da floresta Na sua mão Pra você conseguir fazer O que você quiser Imagina, um banco de dados Desse, o que você consegue fazer? Você consegue ver Diâmetro de copa Altura das árvores Densidade de vegetação Dentro do sub-bosque Da floresta Enfim, é Muita coisa legal Era pra fazer Com esse sensor LIDAR Então, partindo Pros sensores ópticos O que seriam Sensores ópticos? São sensores passivos, né? O nosso olho É um sensor passivo Ele pega ondas Eletromagnéticas Que vêm do sol Atingem alvos E pelo retorno, né? Pela reflectância Da onda eletromagnética Vinda do sol Pelos objetos E depois vindo pro nosso olho A gente consegue criar as imagens E nosso olho Trabalha no espectro visível Que é cerca de 400 a 700 nanômetros E aí tem as câmeras multispectrais Que aí vai pro infravermelho próximo Que vai de 900 a 1.200 Ou 2.500 Dependendo da câmera E aí tem as câmeras hiperespectrais Que daí não são só 3 ou 4 ou 5 canais De informação Mas tem centenas de canais, né? Então a gente tem um espectro De ondas eletromagnéticas E a gente trabalha principalmente aqui No visível E no infravermelho As imagens que a gente trabalha Com esse tipo de sensores Então a gente tem aí O comprimento de onda Os diferentes comprimentos de onda No eixo X E como que a vegetação Responde ao comprimento de onda Então a gente tá no espectro visível aqui Por que a gente enxerga as folhas verdes? Porque a gente vê que A reflectância O tanto que a folha reflete É bem maior no verde Do que no vermelho e no azul O vermelho e o azul São absorvidos pela planta E o verde reflete muito mais Então por isso que a gente enxerga A folha verde E aí Mas se a gente conseguisse enxergar O infravermelho próximo A folha não seria verde A folha seria infravermelho próximo Só que o que que é? Que cor que tem o infravermelho próximo? Sei lá, né? Inteligível pro nosso cérebro A gente não enxerga Mas existe, né? Existe a onda eletromagnética No espectro No comprimento de onda Do infravermelho próximo E ele A reflectância, né? O tanto que a folha reflete É muito maior Então por isso que é importante Nós termos canais De informação, sensores Dentro desse espectro aqui Porque reflete muito bem A vegetação Então aqui a gente chama O espectro visível Que tá muito relacionado Aos pigmentos A constituição química Da planta O infravermelho próximo Que tá muito relacionado A estrutura E tem o SWIR Que é o Shirt Wave Infrahead Que é um infravermelho próximo Também Só que de ondas mais curtas, né? Tá muito relacionado A composição E água Na vegetação Então de maneira bem Esqueci a palavra Que ia falar agora Mas é Se você Se você Ver uma vegetação E de repente Tomar um LSD E voar de avião Você vai ver Dessa forma aqui, né? Só que na verdade Isso é uma imagem Hiperspectral E aí você consegue ver A partir de Alguma das bandas Espectrais Do hiperspectral Você consegue aí Aquilo que parecia Só uma plantaçãozinha Homogênea, né? Você consegue ver Na verdade não Existe uma grande Eterogenidade de espécies De copas E etc E por exemplo A gente consegue ver O que é vegetação E o que é grama sintética Pela resposta Do infravermelho próximo A gente vê que A grama Que tá no estádio Na verdade não é grama É uma grama sintética Então a gente tem Sensores aí Muito famosos Que é o LandSat Que tá desde os anos 70 E a gente consegue ver Ao longo do tempo O uso do solo A cobertura de vegetação Então com o LandSat Com essas informações Principalmente De sensores Multispectrais Que carregam Além do visível Bandas do infravermelho próximo A gente consegue Distinguir muito bem O que é solo O que é vegetação E o que é água Só que o problema Disso É que essa informação Ela satura Você não consegue Distinguir muito bem O que é uma plantação De eucalipto O que é uma plantação De cana O que é uma floresta Secundária O que é uma floresta Nativa Você não consegue Muito bem Distinguir Uma das metodologias Que o MapBiomas Tem utilizado É utilizar a dinâmica Eles utilizam A informação Da dinâmica Do pixel Para conseguir Caracterizar Ou seja Uma soja Ela vai crescer Por uns meses E depois vai ser cortada Ou seja Você tem uma dinâmica De NBVI De um índice de vegetação Muito grande Enquanto que uma floresta Em recuperação Ela vai durar 15, 20, 30 anos Então com uma margem De segurança Que se eles utilizam Se eu não me engano 5 anos Eles conseguem classificar De fato O que é floresta Ou o que é Plantio de soja Por exemplo Aqui é uma Outra plataforma Super interessante Que é o Global Forest Watch Que você consegue ver Florestas Do mundo inteiro E eles utilizam também Imagens Lansat E a plataforma brasileira Que está em pleno Desenvolvimento Já é uma plataforma Incrível E está cada vez melhor Daqui a pouco Vai ter a parte De regeneração Restauração Classificação De tipologias Enfim Acho que já está disponível E está cada vez Sendo cada vez Mais aperfeiçoada Graças também A ferramentas De inteligência artificial E hoje em dia A gente tem Imagens de High resolution images Super high resolution images Que é A gente consegue agora Ter imagens de satélite Com resolução De um metro Às vezes de 70 centímetros Dependendo do número De bandas que você quer E isso é incrível Atualmente A gente consegue ver Qualquer desmatamento Na Amazônia Qualquer desmatamento Na Mata Atlântica Basta querer Não tem mais desculpa Para não fazer Só que claro que A gente não consegue Fazer um monitoramento A longo prazo Porque esses sensores São relativamente novos Um dos mais antigos Que se não me engano É o RapidEye Está desde 2009 Se não me engano Alguma coisa assim E aí Tem esse trabalhinho Aqui do Matheus Ferreira Também que eu coloquei Só para evidenciar A utilização De Convolutional Neural Networks Que são Técnicas de Deep Learning Inteligência artificial Para Para conseguir caracterizar E classificar Fragmentos florestais Por exemplo Se é eucalipto ou não É a mesma metodologia Que o pessoal utiliza Para identificar rosto No Facebook Quando um amigo nosso Coloca uma foto nossa O Facebook avisa Parece que alguém Colocou uma foto sua Então essas técnicas De identificação De faces De rostos Também utiliza Esse Convolutional Neural Networks Mas nesse caso Desse trabalho aqui Ele está utilizando Para detectar Se é floresta nativa Ou eucalipto E recentemente A gente está com um paper Para ser aceito Está em revisão Na Forest Ecology Management A gente utilizou A mesma técnica Com fotos convencionais De um drone Para detectar Palmeiras na Amazônia Ficou super bacana O trabalho Esqueci de colocar Slide aqui E a gente tem sensores Multispectrais Com 16 bandas Atualmente também Só que esse sensor Que chama Worldview 3 Ele é Um sistema Pago Que você precisa Pedir para eles Vai ali no quintal Da minha vizinha E coleta a imagem Para mim Não é uma coisa Que está sempre coletando Igual os sensores Do Planet Que está diariamente Coletando o planeta inteiro Esse não Esse é mais específico Só que diferente Do Planet Que tem 4 ou 5 bandas Esse tem 16 bandas Incluindo o Shirt Wave Infrahead Enfim Estou fazendo uma Revisãozinha aqui Eu sei que é um monte De informação Ainda mais para quem Está aprendendo agora Essa ciência Mas só para vocês Terem uma noção De que é amplo mesmo Tem muita coisa nova Tem muitos sensores Muita coisa Mas tudo se resume Ao espectro E como que cada banda Dentro desse espectro Vai responder Então esses são Sensores ópticos Sensores passivos Que precisam da luz do sol Um exemplo De um paper Feito aí Com multispectral Satellital E esse é o Hiperespectral Então qual que é a diferença Do hiperespectral O hiperespectral Ele vai ter continuamente Um monte de bandas Então ele vai Nesse caso aqui Desse trabalho Ele tem de 400 A 1400 nanômetros Ou seja Ele vai do visível Até o Suir O Shirt Wave Infrahead E ele é contínuo Você vê essas lacunas Mas por causa Que o pesquisador Ele resolveu tirar Alguns ruídos Existem algumas Algumas amplitudes Algumas partes Do comprimento de onda Que fica meio Uma informação ruim Aí ele resolveu tirar Mas a princípio É completo Isso daqui Você tem uma informação Completa E contínua E de mais de 200 bandas Isso é a diferença Do multispectral E do hiperespectral O multispectral Ele vai ter Quatro, cinco bandas Algumas no infravermelho próximo Mas existem janelas As não são contínuas Enquanto o hiperespectral Vão ser centenas de bandas E de maneira contínua Então nesse estudo aqui Super bacana Ele conseguiu distinguir Algumas espécies Na mata atlântica Se não me engano Próximo de Campinas Foi esse estudo aí É um pesquisador brasileiro Vamos falar agora Sobre o sensor LIDAR O que é o sensor LIDAR Ele, diferente dos sensores passivos Ele é um sensor ativo Ele funciona à noite Você não precisa da luz do sol Você pode coletar À noite E voar Independente do que está acontecendo Ele vai coletar Por causa que ele emite A radiação eletromagnética E pelo tempo de Emissão e retorno Ele consegue ver a posição Do alvo que ele atingiu Então ele emite Por exemplo Esse sensor do drone Ele emite cerca de 200 mil Não 300 mil pulsos Por segundo E capta dois retornos O primeiro e último retorno Da onda eletromagnética Ele capta e transforma Em um ponto Então você consegue ter imagens Tridimensionais da vegetação Modelos tridimensionais Da vegetação Então percebam Que o sensor passivo Ele é um valor Em diferentes canais Ele vai ter um valor No red No green No blue No infrared E o que é esse valor? É o valor de Depois de corrigido Vai ser a reflectância O tanto que a luz do sol For refletida pelo objeto Já o sensor LIDAR não Ele é uma nuvem Tridimensional de informação Ele tem de fato A estrutura da vegetação Ele não é Não é uma questão De reflectância E pixels de reflectância Não, ele é de fato Posição de alvos Posição de folhas De troncos De solo Um pássaro Tem umas nuvens LIDAR Que a gente vê O que a gente chama De nuvem LIDAR É essa nuvem 3D Às vezes você vê pássaros Assim Estavam voando Na hora que o drone Estava passando Que o avião Estava passando Então esse é um exemplo De uma nuvem Tridimensional LIDAR Aí do campus da Exalc Aí o PED central Então basicamente O que a gente tem São essas três informações Onde cada linha É um ponto Na sua nuvem Aí você tem a formação Em latitude Longitude X, Y e Z Que é a altitude A nível do mar Por exemplo Aí você pode transformar Essa altitude A nível do mar Em altitude relativa Em altura de fato Em relação ao chão Ao solo que você está Como que você faz isso? Então você tem Um sensor ali Alguns pulsos Vão atravessar a vegetação Você vai conseguir Então modelar o solo Então isso que é incrível Você consegue ter Você consegue mapear O solo Embaixo da vegetação Alguns estudos Têm utilizado O LIDAR Até para ver Geoglifos Que são Informações Que populações Antigas Pessoas Centenas Milhares de anos atrás Fizeram às vezes Alguma coisa No solo E aí cresceu Uma floresta ali Essas populações Essas comunidades Se extinguiram Mas ficaram ali Evidências Só que esse tipo De informação A gente só via Depois que desmatava A gente desmata Uma floresta no Acre E fala Nossa tem um geoglifo Aqui Tem alguma coisa Histórica aqui E graças ao LIDAR A gente consegue agora Mapear essas coisas No México No Acre Em outros lugares Que a gente tem descoberto Novos geoglifos E esse tipo de informação Graças ao LIDAR Graças a essa capacidade De mapear o solo Embaixo da floresta E além de mapear O solo Embaixo da floresta Ele captura Também a vegetação No subbosque A vegetação Em cima do docel Que a gente chama O modelo digital De superfície Então o modelo digital De superfície Menos o modelo digital De terreno A gente vai ter O modelo digital De altura Que é basicamente A altura das árvores Em inglês Chamaram de Canopy high model E aí a partir Desse canopy high model Que é de fato A altura das árvores Você consegue individualizar Algumas árvores Você consegue ver A altura geral Da vegetação A rugosidade Que seria A variação Que o perfil Da superfície Do docel Tem A heterogeneidade Dessa superfície A abertura de docel Ou seja Se existem clareiras Se não existem clareiras Que é muito importante Para o estudo Da dinâmica florestal E o LIDAR Consegue também Estimar A densidade De vegetação Ao longo do perfil vertical Que é isso É uma das maiores vantagens Do LIDAR Ele consegue ver Se tem mais Do subbosque Ou mais no extrato mediano Ou mais no extrato superior E com isso também Estimar o índice De aerofoliar Então isso é um exemplo Um artigo recente Que a gente acabou De publicar Dá para sair Foi aceito esses dias Então você consegue A partir da nuvem Do LIDAR Você consegue Fazer o perfil De vegetação Extrair Densidade Subbosque Índice de aerofoliar E também Fazer O canopy high model Que é a altura Das árvores Que é uma informação Raster Uma imagem raster E com isso você consegue Tirar a altura Das árvores Presença de clareiras Que a gente chama De gap fraction A heterogeneidade Do docel Que a gente chama De rugosidade Enfim E aí com isso Dá para ver Várias coisas Inclusive eu devia Ter colocado imagens Desse paper Aqui os resultados Acabei não colocando Mas tem outros Então vamos supor Que você tem Um canopy high model E como que Então como que Aquelas parcelas Que a gente faz Em campo Vão virar métricas Importantes Para a gente Utilizar o Lider Então a gente tem As parcelas Por exemplo Parcelas de um hectare A gente vê Essa paisagem Cheia de fragmentos Florestais Que é lá na Amazônia Então a gente vai ter Então a gente vai ter Uma planilha De Excel A borda de um fragmento E aí em azul A gente tem Variáveis Lider E aí a partir disso Você tendo aí Métricas de campo Métricas espaciais Métricas Lider Você consegue fazer Correlações Então qualquer informação E daí você consegue Por exemplo Criar um mapa De biomassa De toda a vegetação Se você conseguir Relacionar muito bem Por exemplo A biomassa Com a altura Da vegetação E os dois Têm altíssima relação Então você consegue Ver a altura Da vegetação Nos fragmentos E então Isso que é a grande sacada Esse paper Recém publicado Em 2018 Olha essa cara Que os caras Conseguem fazer Tá vendo Essas bolinhas Cor de rosa Aqui São as parcelas De campo Então eles Têm informação De biomassa Somente Nessas bolinhas Mas daí Eles pegam Informação De campo Que é o eixo Y Aqui E correlacionam Com uma variável Lider Que é o eixo X Aqui E aí você encontra Um modelo Você encontra Um modelo Perfeito Perfeito não Mas você encontra Um modelo Acurado Vamos dizer assim De relação Entre uma variável Que é do Lider E uma variável De campo E com isso Você consegue fazer Um mapa Tipo esse daqui É a biomassa Da área inteira Então aquela informação Que a gente só tinha Num pontinho A gente conseguiu agora Ter por uma paisagem enorme De sei lá quantos mil hectares 4 mil hectares Se eu não me engano Essa Esse mapa aqui E aí com informações LandSat Eles pegaram a idade Da floresta Né Eles conseguiram aí Com imagens Desde os anos 80 Mapear aí Quando que essas vegetações Apareceram Então você tem Agora tem uma relação De informação De satélite Com informação De biomassa Lider E aí você consegue Ver a altura A idade das florestas E etc Só mais um exemplo Aí pessoal Aqui é um primeiro artigo Que a gente publicou Utilizando o sistema Drone Lider É um experimento Lá em AIMB Acredito que muitos De vocês já foram Para a estação Instrumental de AIMB Tem um experimento lá Que é o instrumento Do Petrobras A gente sobrevoou Com o drone lá Fizemos a nuvem Tridimensional De cada parcela Isso aqui é uma parcela Do experimento Aí fizemos também O Canopy High Model Que é a altura Da vegetação Aqui é o A legenda De altura E aí achamos Uma relação perfeita Perfeita não Mas é De Uma alta relação Entre a altura Do docel E a biomassa E aí com um modelo Desse A gente consegue Agora em florestas Secundárias De Semelhantes A floresta Que a gente mapeou Voar com o Lider E ter a biomassa Atualmente Por exemplo A gente tem um modelo Que o Marcos Longo Um pesquisador brasileiro Que atualmente está na NASA Ele desenvolveu Entre dados Lider E a biomassa Na Amazônia Então você consegue Hoje em dia Calcular a biomassa Em florestas da Amazônia Sem campo Só voando com o Lider Por quê? Porque dado Uma grande quantidade De parcelas Na Amazônia Ele mapeou Com o Lider Também Fez essa relação Então atualmente Qualquer lugar Na Amazônia Que você tem um dado Lider Você consegue fazer Uma estimativa Relativamente acurada Da biomassa Sem campo E aí os perfis de vegetação E aí os perfis de vegetação É perto próximo dos 10 metros Enquanto uma floresta conservada Esse verde aqui Você vê que ele tem A distribuição de vegetação Mais homogênea Mais homogeneamente distribuída E uma floresta secundária Que é essa floresta em vermelho Era uma floresta mais baixa Que a floresta conservada Mas também homogeneamente distribuída E aí você vê uma floresta secundária Com remanescentes de eucalipto Que era um plantio de eucalipto No passado Aí foi abandonado E começou a nascer vegetação E você vê que Além de ter uma distribuição Homogênea da vegetação Acaba tendo um docel alto Devido a remanescentes de eucalipto Então é Olha que interessante A capacidade que o Lider tem De caracterizar a vegetação E aí só a título de curiosidade Qual que é a grande diferença De um Lider coletado com um avião E de um Lider coletado com um drone Então a gente vê aí Nesse exemplo Que o drone Ele chega a ter nuvens Lider De 500, 600 pontos por metro quadrado Enquanto do avião Você vai ter em torno de 4 No máximo 20, 25 Pontos por metro quadrado Então o drone O drone você consegue Por exemplo Mensurar o diâmetro das árvores Claro Num plantio equidistante De eucalipto Por exemplo A gente publicou esse trabalho Recentemente Que é uma pesquisadora Lá da Federal do Paraná Então ela Ela mapeou Um plantio de eucalipto Com um drone Lider E mensurou o diâmetro Das árvores Não só o diâmetro Mas a altura das árvores E teve um modelo Super acurado E super interessante Ou seja A parte de inventário De eucalipto Vai ser rapidamente Já tem sido substituído Daqui a pouco Vai ser extinto Inventário de eucalipto Em campo Mas a dinativa Não vai ser substituído Tão cedo Assim espero Então Sobre o upscaling Só resgatando um pouco Eu trouxe um exemplo De um paper super bacana Do laboratório Do Greg Asner Que é o grande pesquisador Na área de censuramento remoto Então eles utilizaram Informação Lider E imagem de alta resolução Daquela empresa Que eu comentei com vocês A empresa Planet E conseguiram fazer um mapa De biomassa Do país do Peru Inteira Então é um exemplo De como que a informação De campo Informação Lider Imagem de satélite Podem trabalhar Podem trabalhar juntos Para criar um mapa Wall to wall Ou seja Com todos os pixels Preenchidos Ao longo do país inteiro Do Peru Nesse caso E temos também Atualmente O GEDAI Lançamos um pacote Recentemente De processamento De dados GEDAI Que é o que? Que é um Lider satelital É um Lider em órbita Só que esse Lider Ele é diferente Do que eu estou apresentando Para vocês Ele é um Lider Full Waveform Ou seja Ele é uma onda Então você consegue ver Pelo pico Na parte de baixo Da onda Você estima Que vai ser o solo E pelo término De retorno Dessa onda Você estima Que vai ser A altura do Gossel Então basicamente O que você consegue Pegar com esse GEDAI É a altura das árvores Só que ele não é Uma informação Wall to wall Ele não é uma informação Que você tem Todos os pixels preenchidos Na verdade Eles são Footprints São pulsos De mais ou menos 25 metros de raio Distante 60 por 600 metros Então você tem Essa grade Aqui De amostragem E existe um erro De posição De cerca de 8 metros Então a gente Precisa ainda Do campo Dos lados Lider De avião Para depois Chegar numa modelagem E aí estimar Com os dados GEDAI Então você precisa Dessa integração Os dados GEDAI Ele não trabalha sozinho Ele precisa do campo Precisa inclusive Do lighter De avião Só que daí Uma vez modelado isso Você consegue agora Estimar Ao longo de todo Um bioma Por exemplo Então uma das coisas Que a gente quer fazer Dentro do projeto New4 É estimar A biomassa De vegetação No estado de São Paulo Utilizando dados GEDAI Agora só para Título de curiosidade Deixa eu ver Que hora que é Aqui tem mais Eu vou terminar Daqui uns 10, 15 minutos No máximo eu devo terminar Aí depois a Caterine Acho que vai apresentar Também o doutorado dela Que foi nessa linha De pesquisa também E aí depois a gente Abre a pergunta Então só a título De curiosidade agora Aproveitando que eu estou Trabalhando com drones E tal Quis dar um exemplo De como que a gente pode Aí com um drone De 2 mil reais Fazer um mapeamento De uma vegetação Então a gente tem técnicas Por exemplo De fotogrametria 3D Que a gente consegue Fazer um modelo Tridimensional da vegetação Parecido com o Lider A gente tem aqui Nessa parte de cima Um modelo tridimensional Mensurado com o Lider De um sistema Que custa mais de Um milhão de reais E um modelo tridimensional Mensurado com fotogrametria 3D Que custa 2 mil reais Então Olha só É bem parecido É bem parecido Só que são técnicas Completamente diferentes A fotogrametria 3D Ela usa perspectiva É o que o nosso cérebro faz O nosso olho Se você colocar o seu dedo Na frente do seu rosto E ficar aqui assim Você vai ver que A posição que o dedo Está para um olho É diferente da posição Que o dedo está Para o outro olho E aí com essa Sobreposição De informação Que a nossa vista tem O nosso computador Aqui faz fotogrametria 3D E monta Uma realidade tridimensional Mas os nossos sensores Eles são bidimensionais Então é basicamente Isso que acontece São câmeras fotográficas Imagens bidimensionais Que aí você joga Num algoritmo E ele transforma isso Em uma perspectiva 3D E aí você consegue ver A altura da vegetação E etc A principal limitação Dessa técnica É que ela não atravessa A vegetação O LIDAR atravessa Essa técnica não Aqui a gente consegue ver Que ele mapeou bem o solo Você viu Essa parte azul Você vê que ele conseguiu Mapear bem o solo Mas é porque isso é uma floresta No Arizona Uma floresta super aberta Mas no caso de uma Amazônia De uma Mata Atlântica Seria difícil Então vamos ver Então linhas de voo De drone Com sobreposição E tal Fotogrametria 3D E você tem o orto mosaico E a nuvem 3D Então a nuvem 3D Ela é muito parecida Com a nuvem 3D do LIDAR Só que ela é limitada A superfície Daquilo que é visível Ela não atravessa E aqui Aquela casinha do Monte Olimpo É do ladinho É dentro da Exalc E a gente consegue ver Aqui o modelo 3D Da fotogrametria E do LIDAR Você vê que o do LIDAR É mais bem preenchido Tem formação De solo Dentro da floresta De subbosque Enquanto a fotogrametria 3D Não Ela fica só na superfície Mas a gente consegue ver Por exemplo Aqui eu tinha uma arvorezinha Aqui E o pessoal cortou Vou denunciar vocês Olha que legal Esse paper aqui Então ele compara A nuvem LIDAR Em preto Com a fotogrametria 3D Em azul Ou em vermelho Só que daí mudando A sobreposição Entre as imagens Na hora do plano de voo Aí você vê que o que? A fotogrametria 3D Ela fica limitada A superfície Mas ela modela muito bem A superfície Só que ela não modela Quem direito? O terreno Né? Então O que que dá pra ser feito? Você consegue Vamos supor que existe Uma floresta Que eu quero mapear Uma floresta que tá ali Eu quero mapear Eu quero monitorar isso Ao longo do tempo Então você vai ter que ter Uma coleta LIDAR Você vai ter que contratar Uma empresa com drone Com avião E vai ter que fazer A coleta LIDAR Pra quê? Pra coletar o solo Pra coletar o terreno E também a superfície Mas nos anos posteriores Você não precisa mais Você pode simplesmente Pegar um drone barato E fazer a sua fotogrametria 3D Porque o solo não vai mudar A não ser que aconteça Um deslizamento de terra Um terremoto Um avô soroto O seu solo não vai mudar O seu solo vai permanecer o mesmo Então o que a gente precisa Mapear dali pra frente É a sua superfície Então você não precisa mais De informação LIDAR Claro Pra obter o quê? Pra obter a altura da vegetação Gap fraction A altura da vegetação Só que os perfis de vegetação De índice de área foliar Essas coisas Você não vai conseguir obter Simplesmente O fotogrametria 3D Só que é uma tecnologia Super barata E super viável Aí Pro monitoramento florestal Seja de eucalipto De nativa Do que seja Do que for A longo prazo E a gente tem aí Além da nuvem 3D A gente tem a imagem Em orto-mosaico Que é orto-retificada A gente chama orto-mosaico Por causa que ela é orto Ela pega todas as imagens Do drone Tenta fazer Tentar todas deixar A 90 graus Cada ponto aqui É como se você estivesse olhando Ele a 90 graus Por isso que ele é orto E é mosaico Porque esse aqui é um mosaico De várias imagens E aí Ela tem utilização diversa Desde a área de mineração Controle ambiental Prefeitura tem utilizado isso Atualmente a gente tem dados Muitos espectrais de drone Do estado de São Paulo inteiro De drone não Acho que foi de avião Mas da cidade de São Paulo inteiro Enfim E aí a gente consegue ver Por exemplo Quantidade de eucalipto Falha em plantio de eucalipto As empresas florestais Estão tudo utilizando Esse tipo de tecnologia Hoje em dia Você consegue quantificar O número de árvores Isso com um drone baratinho Fazer índices de vegetação É um trabalho recente Super interessante Feito por um pesquisador Da Embrapa Acre Ele sobrevoou A mesma árvore Durante o ano inteiro Então ele conseguiu fazer Análises de sazonalidade De floração Das espécies Enfim Dá para fazer um monte De coisa interessante Dá para você fazer Fiscalização em plantios Em É como se chama Pátios Pátios Onde o pessoal deixa madeira Nos manejos florestais da Amazônia Dá para você fazer inspeção Sem ir lá pessoalmente Só sobrevoar para o drone Ver se a volumetria Que o pessoal está cortando Está batendo com o plano De manejo Do pessoal E por outro lado A gente tem Sistemas baratos E tem Sistemas extremamente Sofisticados Esse daí Por exemplo É o drone que eu trabalho Aqui na Flórida Ele tem três antenas Para georreferenciar O drone Uma antena central Preta Para georreferenciar O banco de dados Ele tem um sensor Hiperespectral Que é esse fio azul Virado para cima Para pegar A energia Vinda do sol Que é muito importante Para modelar O sensor Hiperespectral Que tem abaixo Do drone Que é o que vai Tirar foto Da floresta Você tem um sensor RGB Você tem um sensor LIDAR Que é esse azul E atualmente Tem um sensor Tethmal Que está junto Enfim Enfim Um sistema Super sofisticado Super interessante Que é o banco de dados Que a gente tem De New 4 Que a gente coletou Já em 2018 2019 E a gente estava Indo agora em julho Já compramos passagem De avião E tudo A ideia era ir em julho Agora coletar mais coisa Só que infelizmente Dado a situação atual Não sei se a gente Vai conseguir ir mais Mas a gente Sobrevoou já A Inbi Itatinga Arião O campus da Exal Que já estão sobrevoados Aí seriam outros locais Que a gente queria sobrevoar Que é o campus Onde o Paulo Molim Trabalha Enfim Outros lugares Por aí também Esse é o drone Que a gente tem trabalhado A gente precisa De uma estação Com os planos de voo Todo um sistema De baterias E etc Um tripé Com a Com o sistema Diferencial A base diferencial De referenciamento Que é o PPK Que o Paulo falou Tanto ontem Para ter certeza Que a nuvem Lider e tudo Vai ser extremamente Acurado E é super complexo Uma das maiores dificuldades Que a gente está tendo É como montar A imagem hiperespectral Diferente do Lider Que trabalha à noite O Lider não tem erro O negócio trabalha à noite Aquilo ali A estrutura 3D Só que quando você Começa a lidar Com sensores ópticos É muito mais complexo Porque a presença De uma nuvem Vai influenciar tudo Uma imagem de satélite Quando tem uma nuvem Você sabe A nuvem está lá na frente Você não consegue ver O satélite está acima da nuvem Então a nuvem atrapalha Agora o drone O avião está abaixo Das nuvens Em muitos casos Os aviões estão abaixo E o que acontece Quando tem uma nuvem Muda completamente A incidência De energia solar Então por isso Que é tão importante A gente ter um sensor Hiperespectral Virado para cima Além do sensor Virado para baixo Para a gente modelar isso E essa câmera Ela coleta Linhas de pixels São várias linhas De pixels Que ela vai coletando E ela não é de fato Uma imagem Ela não é uma fotografia Que é tirada Igual uma câmera RGB Elas são linhas de pixels Que são 100 vezes Por minuto Que ela vai coletando Por segundo Que ela vai coletando E no final das contas Devido a O drone ele vai tremendo E você acaba tendo Essa imagem Que é um borrão Então essa imagem Final hiperespectral A princípio Que a gente tem A imagem O raw data A imagem crua E aí é super complexo Como que a gente vai Ortorretificar Como que a gente vai Georreferenciar Essa informação Então a gente precisa Dos dados LIDAR Então para trabalhar Com o sistema Hiperespectral A gente precisa do LIDAR Também Porque a gente precisa De uma superfície De docel Com alta acurácia Com alta precisão A gente precisa De um sistema inercial No drone Super sofisticado Também Para saber exatamente Naquele milésimo De segundo Aonde que o sensor Hiperespectral Estava olhando E aí projetar Aquele pixel Para aquele local Dentro da Em cima da superfície Então o que tem Acontecido muito São pesquisadores Por aí comprando Sistemas Hiperespectrais O cara compra Uma câmera Um sensor Hiperespectral E quando vai usar Não consegue fazer A imagem Autorretificada Isso está sendo Um problema comum Muitos pesquisadores Reclamando E é isso A gente precisa Desenvolver isso Esse algoritmo Para georreferenciar Esse banco de dados Então no final Aquela imagem borrada Se transforma Pode se transformar Nisso aqui Se você fizer Todo o pré-processamento Adequado E você acaba Perdendo alguns pixels Evidentemente Devido a Limitação do sistema Mas você vê Que boa parte Consegue ser Já referenciado Bonitinho E aí a partir disso Você tem uma nuvem Tridimensional Hiperespectral Uma fusão Entre Lider E hiperespectral Você vê a resposta Hiperespectral De uma superfície De uma árvore De um solo De um arbusto E aí com isso Conseguir distinguir Diferentes compartimentos Da floresta Graças à imagem Hiperespectral A gente tem a esperança De distinguir também Espécies A gente tem a esperança De relacionar A composição De espécies Com a composição Do hiperespectral Será que a riqueza Hiperespectral Está relacionada Com a riqueza De espécies Então essa é Um outro assumption Uma outra hipótese Que a gente tem Será que a gente Vai conseguir Relacionar Aspectos Hiperespectrais Com aspectos De vegetação Com diversidade De vegetação Então é tudo Muito incipiente A gente está começando Esses estudos E a primeira Essa imagem Georreferenciada A gente coletou Conseguimos Chegar numa imagem Dessa Há duas semanas Atrás Então o primeiro Paper está sendo Processado agora Estou analisando Esses dados O hiperespectral Ainda é uma promessa A gente ainda está vendo O que vai ser feito Claro que já existem Dados hiperspectrais De avião Que por exemplo A Caterine Vai apresentar Para vocês Mas esses dados De avião Eles já são Processados Por uma empresa É um outro sensor Uma outra tecnologia Então não passa Por toda essa A gente não passa Por toda essa dificuldade De ter que transformar A imagem Em uma coisa utilizável A empresa já fornece Mas no caso aqui A gente é a empresa O Eben Broadband Que é o pesquisador Que ele é a cabeça Desse negócio Então a gente está Brigando com isso Só um exemplo De um estudo Super bacana Publicado na Science Utilizando Lider E hiperespectral Junto Eles foram Foi possível Mapear aí A composição química Das árvores E esse é o último slide Já Para quem quiser Para quem tiver mais interesse Pô achei legal Isso daí Quero entender melhor O que está acontecendo Então tem esse paper Que a gente publicou Recentemente A gente teve o prazer De ser capa Então esse paper Ele é rapidinho Acho que são 6, 7 páginas Ele é um resumo É um short communication E ele fala disso aqui Basicamente Essa imagem aqui Ele fala bastante coisa Então são sensores em avião Sensores em drones Sensores hiperespectrais Sensores slider Imagens de alta resolução Utilizando esse cérebro aqui Que é Aprendizado de máquinas E dados em nuvem Dados em nuvem Veio favorecer muito a gente Atualmente a gente consegue Processar Teras e teras Teras de informação Em computadores Extremamente velozes Tudo online Tem uma ferramenta Que chama hoje O Google Work Engine Que acho que foi lançado De dois, três anos atrás E coisas que a gente Demorava meses para fazer Atualmente dá para fazer Em minutos Porque a gente está Utilizando computadores Da Google É como se cada pixel Na sua imagem Tivesse sendo processado Por um computador diferente Super poderoso da Google Então, esse é o novo A nova possibilidade De trabalhar com servidores E nuvem de dados E etc Bom, é isso pessoal Muito obrigado Vamos seguir o Newfor Lá Vai Newfor E qualquer pergunta Que vocês tiverem Vamos antes de fazer as perguntas Ir para a apresentação Da Caterine Acho que é o melhor Que vocês acharem melhor Oi, Danilo E aí Oi, que sou a Caterine Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estou me ouvindo Super bem Legal Eu vou colocar Minha apresentação aqui Ai, não sei Vocês estão vendo Alguma coisa aí? É, não Não estamos vendo Eu não estou vendo Sua tela, não Tem algum lugar Que você coloca Em apresentar agora Se você desce Com o mouse aí Vai ter um botãozinho Apresentar agora Aí, agora foi Oi Foi, estamos vendo Sua tela Então, estamos vendo Sua apresentação Beleza, agora foi, né? Boa, perfeito Tá legal Eu vou falando, então Qualquer coisa Se acontecer Deu algum pau aí Minha voz fica Se vocês não me ouvirem bem Vocês me interrompam Por favor, tá bom? Então, galera Meu nome é Caterine Vou me apresentar primeiro Eu sou engenheira florestal E bióloga Também fiz mestrado Em ciências ambientais E florestais Na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro E bem recentemente Eu me formei em doutorado Em censuramento remoto Lá no INPE E o que eu vou apresentar Para vocês hoje É um pouquinho, né? Uma pincelada De alguns resultados Que eu obtive Na minha tese De doutorado E contar um pouco Da minha experiência Com a integração De dados LIDAR E hiperespectrais Para caracterização De distúrbios florestais E também para estimativa Da biomassa Acima do solo Na Amazônia brasileira Bom, o foco Do meu doutorado Foi a floresta amazônica Que diferente Da Mata Atlântica Que tem uma paisagem Bem fragmentada Na Amazônia A gente ainda tem Uma área De vegetação contínua De floresta contínua Ainda bem considerável Então, para monitorar Essa área de floresta Tão grande O censuramento remoto Ele vem se mostrando Uma ferramenta essencial Então, o ímpire Já vem fazendo Um monitoramento Já há bastante tempo Com o PRODES Por exemplo Que detecta ali O desmatamento Da Amazônia No entanto Apesar de ter Essa área De vegetação contínua Existe ali Um mosaico De florestas Submetidas A diferentes Históricos De distúrbio antrópico Então, a gente pode ter Desde florestas Mais conservadas Que não tiveram Nenhum distúrbio Antrópico significativo Nos últimos anos Há florestas Que foram degradadas Seja por corte seletivo Na exploração madeireira Ou por incêndios Florestais Áreas que já foram Desmatadas E estão hoje Com outros usos Da terra E também Aquelas áreas Que foram desmatadas E com o tempo Vão regenerando Desde aquelas florestas De regeneração Mais inicial Até as florestas Mais avançadas Então, um uso Do censuramento remoto Que a gente pode fazer É tentar identificar Esses diferentes tipos De florestas Que foi um dos objetivos Da minha tese Mas também A gente pode Caracterizar Essas florestas De acordo com Alguma propriedade Florestal Que é Quantitativa Que tem essa variação Ao longo Desses diferentes tipos De florestas Como, por exemplo A biomassa A biomassa Acima do solo Ou AGB É uma variável Muito interessante Então, para a gente Tentar entender Quantitativamente Como que A intervenção Antrópica Nesses distúrbios Florestais Afetam A floresta E é um componente Chave do ciclo De carbono global Metade Da massa Seca De uma árvore É composta Por carbono Então Tem se tornado Uma necessidade De a gente Fazer estimativas Proporcionar estimativas Cada vez mais Acuradas Da biomassa Na Amazônia Principalmente Para a gente entender As emissões De gases De efeito estufa No entanto Os mapas existentes Da Amazônia Hoje De biomassa Eles têm ainda Uma incerteza Bastante considerável Então Um intuito Da minha tese Foi tentar utilizar Dados de censuramento Remoto Bem avançados Como o Danilo Já explicou Um pouco Que é o Lai Da Lio Intraespectral Combinar Esses dados Para ver Se a gente consegue Diminuir Essas incertezas Tanto na caracterização De distúrbios Florestais Como na estimativa Da biomassa Em cima do solo Então O Danilo Já falou bem Desses dois tipos De censuramento Remoto O Paulo Também falou ontem Na apresentação Um pouquinho O que eu queria Deixar Destacar Aqui É que Por que Que é interessante Integrar Esses dois tipos De censuramento Remoto Porque eles Têm informações Que são complementares Entre si Enquanto o LIDAR Ele tem uma informação Que é da estrutura Da floresta O hiperespectral Ele tem aquela informação Espectral Ou seja Que tem relação Com a composição Da floresta Seja a composição De espécies Ou também Da propriedade Bioquímica Da floresta Então Como eles São complementares Quando a gente Combina Essas informações A gente tem Uma ideia Um conhecimento Mais claro Do que pode Estar acontecendo Ali nessas florestas E aí Como o Paulo Falou ontem Na apresentação Dele A gente tem Um dado Que é o dado LIDAR Que são aquelas Nuvem de pontos Que o Danilo Também apresentou Para vocês E a gente tem O dado Hiperespectral Que são Os números digitais Associados a cada pixel E aí é um desafio A gente transformar Isso numa informação Que tem a relação Com as características Da vegetação Então Nesse meu trabalho Eu testei Um número enorme De métricas Que a gente pode Extrair desses dados Para relacionar Com algumas características Da vegetação Como por exemplo A altura Do docel A densidade Do docel A complexidade estrutural A topografia Do terreno E aqui Eu estou me referindo As métricas LIDAR E também Várias métricas Do dado Hiperespectral Como bandas Reflectança Índices de vegetação Por exemplo Vocês já devem ter ouvido Falar do NDVI Que é um índice De vegetação E eu considerei Também aqui Um conjunto Bem grande De índices Que tem relação Com outras propriedades E por aí vai Um grande número De métricas E aí O intuito aqui Era ver o seguinte Desse número Grande de métricas Quais que tem Mais relação Com a biomassa Ou com alguma característica De interesse Da vegetação E outro desafio Também É pegar Essas métricas E conseguir Utilizar elas Dentro de modelos Preditivos Para a gente Conseguir estimar Por exemplo A biomassa Em áreas Onde a gente Não tem dados De referência De campo Como o Danilo Bem falou Então existe Hoje uma quantidade De modelos De algoritmos Muito grande Então eu também Testei alguns Desses algoritmos Para tentar entender Como que eles Funcionam Com esses dados E qual que poderia Ser o mais Eficiente Para utilizar Com esses dados De censuramento Remoto E aí eu vou Falar aqui Um pouco Rapidamente Dos resultados Que eu encontrei Nesse artigo Que foi publicado Recentemente Que eu falo Da combinação Dos dados Do LIDAR E do Hiperspectral Para estimar Biomassa Acima do solo Na Amazônia Brasileira Utilizando diferentes Algoritmos De regressão E aí se vocês Tiverem mais curiosidade Depois Eu posso passar Esse artigo Para vocês Ou vocês podem Fazer alguma pergunta Mais específica Depois Então nesse trabalho Eu tinha 12 locais Distribuídos ao longo Da Amazônia Brasileira Sendo que Para cada um Desses locais Eu tinha Um dado LIDAR E hiperspectral Diferente do Danilo O meu dado É aerotransportado Então ele foi obtido Por um avião Tripulado E aqui Nessa linha branca Aqui Ela representa A linha de voo Que mostra A cobertura Desses dados LIDAR E hiperspectrais E aí também Eu obtive Dados de inventário Florestal Para relacionar Com esses dados De censuramento Remoto E conseguir modelar A biomassa Esses dados De inventário Florestal Eles foram obtidos Em 132 parcelas De campo Onde a gente Mediu O diâmetro A altura Do peito A altura Identificou As espécies E aí a gente Estimou A biomassa Por meio De uma equação Holométrica Com essa equação Aqui Bom O ideal Seria Como o Danilo Falou Fazer a cubagem Que é Para fazer isso A gente teria Que cortar As árvores E pesar Mas Como a gente Não quer Desmatar A Amazônia O objetivo É entender Melhor E não Acabar Com a floresta Então a gente Usa Essa técnica Que é Não destrutiva Para estimar Esse nosso valor De referência De campo E aí Resumindo Então A gente Tem Os dados De campo De onde A gente Obteve Essa De referência E os dados De censuramento Remoto Que eu dividi Em três Conjuntos De dados Um conjunto Só com Aquelas Métricas Do LIDA Um conjunto Só com As métricas Hiperespectrais E um terceiro Conjunto Com a combinação De todas Essas métricas Então aí Eu vou conseguir Descobrir Quais desses Bancos De dados Quais desses Conjuntos De métricas Vão me Produzir Um melhor Modelo E aí A gente Como que a gente Faz nesse Modelo A gente Estabelece Então Uma relação Estatística Entre A AGB De referência De campo E essas Várias Métricas Derivadas De censuramento Remoto E aí Como eu falei Para vocês Eu testei Diferentes Algoritmos Aqui Nesse Gráfico Por exemplo Vocês Conseguem Ver Um Algoritmo De regressão Linear Que é um Dos mais Utilizados Para estimar Biomassa Com dados Censuramento Remoto No entanto Nem sempre A relação Das métricas De censuramento Remoto Com AGB Ela tem Essa característica Linear Então Também É interessante Testar Outros Algoritmos Que podem Ser mais Flexíveis Quanto A essa Relação E aí Só Para também Entender Como Que a Gente Sabe Qual Modelo Que é Melhor Que o Outro Então A gente Tem que Fazer A validação Desses Modelos E Para Fazer Essa Validação A gente Precisa De Usar Mostras De Campo Comparar As Estimativas De AGB Desses Modelos Com AGB De Referência De Campo Em Parcelas Que Não Foram Utilizados Para Calibrar Esses Modelos Porque Essas Parcelas Esses Dados De Campo Eles Já Estão Ajustados Os Modelos Já Estão Ajustados A Essas Parcelas Então A gente Precisa Utilizar Dados Independentes E Uma Estratégia Muito Comum De Validação É A Validação Cruzada No A Qual A 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 Modelo E Eu Repito Esse Procedimento Várias Vezes Obtendo Então Uma Distribuição Do Desempenho Do Modelo Ao Invés De Somente Uma Estimativa De Erro Por Exemplo Então Nessa Figurinha Aqui Ela Resume Os Principais Resultados Que Eu Encontrei Nesse Artigo Que É O Desempenho Desses Modelos Construídos Com As Diferentes Pontes De Dados De Censuramento Remoto E Com Aqui No Eixo X Estão Seis Algoritmos Regressão Que Eu Testei Essas Cores Aqui Representam As Fontes De Dados Então O Azul É Somente Dados LIDA O Amarelo Somente Dados Hiperspectral E Esse Vermelhinho É A Combinação Dos Dois E Aqui No Eixo Y Eu Tenho RMSE Que É Uma Medida De Erro Do Modelo Então Quanto Menor For O Erro Do Modelo Melhora Esse Modelo Menor O Erro Dele Então Aqui De Uma Forma Geral A 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 Convencional Com O Dado Hiperspectral Que Ele Teve Um Erro Muito Alto Porque Esse método Esse Algoritmo Ele Não É Muito Flexível A Variáveis Redundantes E Como Hiperspectral Tem Um Grande Número De Variáveis E Muitas Delas São Redundantes Esse Método Não É Muito Ideal Para Esse Dado Mas Os Demais Ele Teve Um Desempenho Satisfatório E Aí Eu Vi Que São Significativa Do Erro Dos Modelos Né Essa Melhoria No Erro Foi De Até 15% Relativo A Os Modelos Que Utilizaram Somente Uma Das Fontes De Dados Então Mostrando Que Utilizar Integrar Essas Duas Fontes Assessoramento Remoto Teve Uma Melhoria Significativa No Caso Para Estimar Biomassa E Daí O Que A Gente Pode Também Tentar Entender Melhor É Quais Daquelas Várias Métricas Que Eu Mostrei São Mais Interessantes Para Estimar Biomassa Então Em Relação Ao Dado Laida Eu Observei Que As Métricas De Densidade De Aero Foliar Nesse Intervalo De Altura Entre 20 E 30 Metros Teve Um Dos Melhores Desempenhos Foi Uma Das Métricas Mais Importantes Para Estimar Biomassa Então Aqui Esse é Um Gráfico Até Florestas Com Valores Baixos De Biomassa De Até 50 Megagramas Por Equitar E Aqui As Linhas A Linha Em Verde Escuro São Florestas De Alta Biomassa Com Mais De 350 Megagramas Por Equitar Então A gente Pode Ver Que Nessa Região Aqui De 20 A 30 Metros No Perfil Vertical Da Estádio De Aero Foliar A A Gente Tem Uma Diferenciação Grande Entre Essas Diferentes Florestas Com Diferentes Valores De Biomassa Já Em Relação Ao Dado Hiper Spectral A Gente Tem Aqui A Curva Spectral Também Para Esses Diferentes Valores De Biomassa As Florestas De Menor Valor De Biomassa Aqui Em Vermelho Elas Tiveram Uma Alta Reflectância Em Todos Os Comprimentos De Onda E Essa Reflectância Foi Diminuindo Conforme A Biomassa Aumentou Por Que Isso Acontece Porque As Florestas Que Tem Mais Biomassa São Aquelas Florestas Que Tem Também Uma Estrutura Mais Complexa E A Imagem Hiper Spectral Enxerga Mais Sombra Nessas Florestas Então Essa Sombra Deixa Essa Imagem Mais Escura Essa Reflectância Realmente Ela É Menor E As Regiões Espectrais Que Foram Mais Interessantes Para Os Modelos De Absorção Em 980 Nanometros E Absorção Em 2100 Nanometros Que São Regiões Espectrais Que Estão Relacionadas Com Quantidade De Água Da Floresta Então E Também Outras Variáveis Como Por Exemplo Aqui O 980 Nanometros É Mais Relacionado Com Água E Aqui Em 2100 Nanometros É Mais Alguma Relação Com A Biomassa E Aqui Para Exemplificar Como A Gente Especializou Então As Estimativas De Biomassa Para Uma Pequena Parcela Uma Pequena Área A Extensão Da Linha De Pou Então Nessa Figura A Aqui Eu Tenho Uma Imagem Hiper Espectral Que É Uma Imagem Cor Verdadeira Na Qual Eu Tenho O Vermelho O Verde O Azul Atribuídos E Aqui A Gente Vê Então A Vegetação Na Cor Verde E Áreas De Solo Exposto Em Tom Mais Arroseado Nessa Figura B Eu Mostro Um Modelo De Altura Do Céu Que É Derivado Do Dado Laida Então Aqui Esses Pontos Em Azul Mais Escuro Representam As Árvores Que São Mais Altas E Por Fim Aqui Nessa Figura C Eu Utilizei Os Dados Hiperespectrais E Laida Em Combinação Para Estimar Biomassa Nessa Área E A Gente Consegue Ver Algumas Variações Na Biomassa Então Áreas Onde Eu Tenho Valores Pequenos De Biomassa Áreas Onde Eu Tenho Uma Biomassa Maior Então Só Para Concluir Esse Trabalho Eu Consegui Então Entender Como Que A Combinação Desses Dois Tipos De Censuramento Remoto Podem Ajudar A Melhorar O Nosso Entendimento Das Florestas Amazônica Principalmente Que Era A Minha Área De Estudo Em Relação Estimativa Da AGB E O Que A Gente Espera Que Essa Diminuição Da Incerteza Essa Melhor Compreensão Da Biomassa Seja Revertida Futuramente Em Decisões De Conservação De Manejo Sustentável Na Redução Das Emissões De Gás De Efeito Estuca Então É Isso Eu Falei Aqui Bem Assim Brevemente Do Que Eu Fiz No Doutorado Se Tiverem Alguma Pergunta Algo Mais Específico Fiquem À Vontade Para Perguntar Quem Quiser Também Entrar Em Contato Comigo Por E-mail Pode Entrar E Espero Conhecer Vocês Em Breve Que Agora Eu Vou Iniciar Também O Pós-doc Dentro Do Projeto New For Então Então Em breve Também Podemos Voltar A Discutir Em Relação A Esse Assunto Obrigada Muito Obrigada Danilo E Caterine Pelas Palestras E Alguém Agora Se tiver Pergunta Pode Ficar A Vontade Para Para Falar Alguém Teve Alguma Pergunta Eu Tinha Uma Pergunta Para Danilo Em Relação A Área Folhar Para Caterine Também Eu Não Entendi Muito Bem Como Que É Capaz De Medir Não Sei Essa Porque É uma Métrica Um Pouco Ela É Bem São Poucos Centímetros Que Já Fazem Muita Diferencia Então Eu Queria Perguntar Um Pouco Sobre Essa Medição Diária Folhar Então Existem Várias Técnicas Inclusive É Uma Boa Pergunta Acredito Que A Caterine Ela Utilize Uma Técnica Diferente Da Que Eu Utilizo Mas Você pode Fazer Regressões Você pode Ir para Campo Medir A área Foliar E depois Correlacionar Dados Slider Com A área Foliar Essa é Uma Técnica Que é A mais Utilizada Por aí E tem A técnica Que eu Aprendi A utilizar Inclusive Existe Um pacote De R Que faz Isso E Basicamente São Modelos De Transmissão De Onda Eletromagnética É Parecido Com A lei De Lambert Beer Quando A gente Vai Ver A concentração De Substância Dentro De Uma Solução A gente Utiliza Lembra Aquelas Aulas De Bioquímica Que a gente Pega Uma luz E calcular Absorbância A gente Pega Incide Uma luz A quantidade De luz Que entra E a quantidade De luz Que sai O logaritmo Natural Disso Vai te dar A concentração De solução Dada uma constante Da solução Que você está ali Mensurando E a técnica Que a gente Utiliza Collider É muito parecida Você parte Do pressuposto De que as As radiações Estão sendo emitidas Do Do avião Ou do drone E você tem A caixinha De solução Ali que é a floresta E as substâncias São as folhas Os galhos E etc Então A partir dessa Relação De que estão Entrando e saindo Em diferentes Alturas Da vegetação Você consegue Modelar O índice De área foliar O lift Area dense Então É uma outra Técnica Que eu costumo Trabalhar Desde o meu mestrado E Agora Eu não sei Que técnica Que a Caterine Usou Eu estou curioso Para o meu paciente Legal Oi Caterine Está aí Oi Então É parecida Danilo A técnica Que eu usei É muito parecida Com o que você explicou Inclusive Foi do pacote Do R Também Que eu Que eu utilizei Então Acredito Que seja Bem similar Talvez Com alguma Diferença Metodológica No cálculo Mas é parecida Que pacote Você usou É o É o Lidar Eu acho Ah Tá Ele tem mesmo Mas eu nunca Entendi o que Que ele faz Ali Eu já Eu já vi Que ele tem função Disso Mas eu nunca Entendi muito bem Sim Então É basicamente Isso que você explicou Em relação Ao número De pulsos Que entra Que incide No docel E quantos pulsos Penetram no docel Então ele faz Essa relação E consegue Encontrar A área A foliar É exatamente Isso que você Explicou Talvez Com alguma Diferença Alguma Fórmula Algum Método Mas o O princípio É o mesmo Ah Legal Legal Se mais Alguém tiver Então Pergunta Pode Aproveitar O momento Eu tenho Uma dúvida Aqui é o Júlio Sou TT Do New4 O Danilo Comentou Sobre Os produtos Da fotogrametria 3D Usando Drones Relativamente Baratos E eu queria Saber Se esses Produtos Como por exemplo O cálculo Que ele mostrou De estimativa De altura Do docel Se dá Para ser Usado Para Se ele é Usado Apenas Para comparação Do Lider Ou se ele pode Servir Como calibração O que você quer dizer Com calibração Não entendi Basicamente Se dá para usar Esses produtos Talvez para Melhorar Os resultados Do Lider Vai ser difícil Fotogrametria 3D Melhorar A Lider A ideia É que O Lider Ele é mais Preciso A princípio Ele é melhor Mas O que é interessante É que Você consegue Ter a superfície Com a fotogrametria 3D É muito barato Então No momento Que você Coletou Lider Já está Coletado Você já Tem a superfície Você já Tem o terreno O negócio É anos Depois Eu quero fazer Um monitoramento A cada 3 anos Eu coletei Hoje Lider Tem o solo E tem a superfície Eu preciso Eu preciso De novo Depois De 3 anos Coletar A superfície Quer dizer Eu preciso De novo Coletar A Dabes Lider Não precisa Se o que Te interessa É a altura Da vegetação Só a superfície Vai ser suficiente Porque o solo Não mudou Então essa é a ideia Claro que existem Algumas Você precisa Depois Casar as nuvens Às vezes Vem com Uma diferença De geolocalização E aí Existem algumas Técnicas ali Para você posicionar A nuvem Lider Do passado Com a nuvem Drone Fotograma De A3D Do presente Mas daí Às vezes É interessante Você ter uma copa De uma árvore emergente Que sempre esteve Ali na área Ou uma estrada Com solos postos Então você precisa Ter alguns pontos Ali para você Conseguir casar Ou então Utilizar um sistema PPK RPK Que daí já vai dar Aí eles vão casar Perfeito Porque Mas daí é caro Aí não é mais barateza Um drone barato Com PPK Custou 50 mil reais Mas você consegue Utilizar dados De drone barato Com técnicas Meio manuais Ali O dia É um referenciamento Mais Manual Vamos dizer assim Entendi Legal Obrigado Eu tenho uma dúvida Também Eu sou a Camila Sou orientada Do Paulo Guilherme O LIDAR Ele fornece Dados Tipo Dados precisos O suficiente Do solo Para por exemplo Você fazer Um monitoramento De processo erosivo Sim Isso Camila Vai depender Muito Da densidade De De pontos Que você tem Na sua nuvem LIDAR Se o seu processo Erosivo Ele é muito Pontual É que nem Quando eu dei Exemplo Que o pessoal Mensura Geoglifos Na Amazônia Embaixo de florestas No Acre Por exemplo Você precisa De um voo Extremamente denso Ou seja O avião Ou o drone Tem que voar Abaixo Devagar Então Quanto mais alto E rápido A plataforma Sobrevoar A vegetação Mais rarefeita Vai ficando A sua nuvem De dados Que é aquele exemplo Que eu utilizei O Aircraft Comparado com o drone Então É isso Alguns pulsos A maioria dos pulsos Vão ser interceptados Pelo do céu Da floresta E uma minoria Ali Sei lá 10% Talvez até menos Vai atingir o solo Então Quanto mais Quanto mais devagar E baixo Você voar Com a sua plataforma Maior a densidade De pulsos Por metro quadrado E maior a Acurácia Do seu modelo De solo Mas isso vai depender Entendeu Já tem um estudo Que prova que Em torno de 4 pulsos Por metro quadrado É mais tudo que suficiente Para você ter Um bom modelo Um bom modelo Digital de Superfix Um bom modelo Digital de terreno Para estudos florestais Agora para medir erosão E tudo Aí depende da Da precisão Que você quer Entendi Obrigada Beleza Alguém mais tem Pergunta? Eu tenho Na real Uma curiosidade Para o Danilo Danilo O Hiperseptal Ele é um Ativo Certo? Cinturativo E Ele Atrae a vegetação Também? Igual o Lider? Sim Qual Você está falando? É o Hiperseptal O Hiperseptal Ele não é um Sensor ativo Ah não é? Não Eu posso Eu posso ter dado A impressão Que era ativo Porque eu falei Que ele sai Escaneando Ele sai Escaneando Só que ele Ele não é Fotografia Mas ele Ele ainda É um Sensor É Passivo Ele Ele precisa Da radiação Solar Só que Diferente de uma Câmera fotográfica Eu esqueci o nome Se a Caterine Souber E puder Completar Mas é Rolling Não sei das quantas Um negócio assim E ele vai Escaneando Vai fazendo Linhas de pixel E por isso Que é tão difícil Você ter uma imagem Georreferenciada Outro retificado Vai ficar acertando Um algoritmo Para colocar tudo isso junto Mas respondendo A sua pergunta Não Ele não atravessa Do céu Ele fica preso Na superfície Então ele só vai Conseguir identificar A composição De espécies Químicas Seja lá o que for Daquelas árvores emergentes Por exemplo É Muito interessante A apresentação Da Caterine Queria parabenizar Ela pela apresentação Pelo trabalho Fantástico Que ela fez Aí desse artigo E o que é interessante No trabalho dela Que eu acho Que o sensor Ele foi Capaz De distinguir As tipologias A estrutura Da floresta Porque o Lider Ele vai te dar A estrutura A altura Ali O Lider Ele vai te dar A altura Da vegetação Só que a relação Como é o seu nome? Relação Alométrica A relação Entre Biomassa E altura Ela muda De acordo Com a vegetação Eu acredito Que o sensor Inferespectral Ele foi Essencial Nisso Para conseguir Distingir Essa composição É uma hipótese Não sei se A Caterine Concorda Mas é É isso O sensor Inferespectral Falando o seguinte Eu acho Que o diferencial Também Do seu trabalho Para o que eu fiz É que O hiperspectral Com drone Realmente É um desafio Muito grande Você fazer O georreferenciamento Porque o drone É muito instável O voo dele Varia mais Já o meu Que era Aerotransportado O georreferenciamento Ele já é bem mais simples Comparado com o drone Então eu acho Que não tem Essa instabilidade Eu acho que você estava Querendo falar também Era o push broom Que é o tipo De escaneamento Que é Por essas linhas Que faz esse escaneamento Por linhas Mas é o que você falou É um sensor passivo Porque ele utiliza A luz do sol Esse tipo De escaneamento É só a forma Como a imagem Ela é formada No caso Do drone Tem aqueles pixels Que fica Acaba ficando sem dado Que o Danilo mostrou Por conta Dessa instabilidade Do drone Que dificulta um pouco O georreferenciamento Mas no Aerotransportado E no orbital Esse problema De georreferenciamento Ele já não é tão grande Ele já é bem mais simples De ser feito Então eu acho Que são essas diferenças Não só Do que é passivo E ativo Mas também da escala Quando é drone Quando é terrestre Quando é aerotransportado Quando é orbital Então também tem Essas diferenças Mais alguma pergunta Mais alguma pergunta Se não Eu vou Agradecer de novo Pela palestra De vocês Foi muito boa Parabenizá-los também E Estou à disposição Para quem tiver Alguma dúvida Em relação Às próximas palestras Qualquer coisa Podem falar Gente Muito, muito Obrigada Desculpa também O probleminha No começo Dos links Mas deu certo Rapidinho A gente já resolveu E a Ana também Obrigada E é isso Muito obrigada Gente Valeu pessoal Obrigadão aí Foi um prazer Participar Em breve Estou de volta aí Empira Até mais Até mais pessoal Valeu 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 Tchau Tchau